Fui sair com a minha amiga esse final de semana e a gente tava meio sem dinheiro, então a gente foi no barzinho que tem aqui perto de casa mesmo. É um barzinho comum, gente. Tipo assim, os meninos que são donos de lá são todos amigos do meu ex. Quem é amigo de ex, né? Hum, dá problema. Aí tava lá de buenas, pôndo as fofocas em dia. Eu falei, amiga, vamos lá pra dentro porque a gente fica perto do palco, fica mais vibes, né? Aqui tá muito perdidas em Nazaré. Aí a gente entrou, eu tava bem lá perto do palco e o amigo do meu... Gostoso. Um gato, gente. Tava lá parada assim, ó, só flertando. Chegou a mulher que trabalhava lá e falou assim, olha, o fulano quer falar com você. Eu falei, ah, se ele quer falar comigo, ele vem aqui, né? Eu não vou lá. Aí fiquei esperando que eu também sou desse. Tá bom, tô lá paradinha quietinha com o meu Jim. Quem aparece? Um boy que eu simplesmente conversava no WhatsApp e ele tinha sido preso e ele desapareceu. E aí ele apareceu todo gato, né? Ai, gente, não tem como existir toda tatuada, aquela coisa assim. Ai, vamos ficar lá na minha mesa, não sei o que lá. E eu fui. Aí eu tava com a minha amiga e a gente foi. Aí a gente ficou um tempão lá na mesa dele. Só que ele tava cheio de amiga. E essas amigas dele aperreu que ele ia embora. E aí eles foram embora. E a gente voltou lá pra frente do palco. Então eu não fiquei com ele nem nada. Tipo, ele foi embora mesmo. Gente, aí o Boff veio falar comigo que vocês não acreditam. Aí a gente ficou conversando. Ele falou, ai, vamos lá fora, vamos lá fora. Fiquei dando aquele passagem. Não vou, não vou, não vou, não vou. Minha amiga pediu o Uber e aí a gente foi embora pra pegar o Uber. Eu vim pra ir no Uber quando eu fui entrar na porta do carro. O Boffinho. Aí ele falou, você não vai me dar nem um beijo. Aí eu dei um beijo nele. Deus me perdiu, gente. Pelo amor de Deus, o beijo encaixou de um jeito que vocês não estão entendendo. Demais. Em casa toda iludida, né? Ele ficou falando, ai, tô apaixonada, zagalá, zagalá. Fiquei fraquíssima. Só que aí vocês não sabem. Eu voltei a falar com o que tava preso, né? Porque agora ele tá solto. Quando foi agora, gente, ele falou assim, vida, vamos sair. Eu falei, vamos, pra onde você quer ir? Ele, vamos pra tal lugar, que é o lugar que o menino trabalha, gente. Que é o lugar que eu... Como que eu vou ir com um, sendo que o outro vai tá lá, que eu... Cara, eu tô com muita depressão. Olha, eu tô falando pra vocês que eu sou burra. Vocês não acreditam? É isso, mana. A minha modelo simplesmente foi proibida de vir se maquiar comigo de novo. Mais um perrengue de maquiador pra vocês. Eu tinha uma colega que, inclusive, estudou comigo. E ela sempre foi muito famosa nas redes sociais, sabe? Ela sempre começou com esse negócio de blogueiria e tudo mais. E eu na área da maquiagem. Ok. E aí, gente, ela já era grande na minha cidade, pela quantidade de seguidores, como eu falei, por ser famosa. Só que assim, eu sempre via ela, sempre achava ela muito bonita, sempre quis maquiar. Mas eu nunca cheguei até ela e conversei, pedi, porque eu ficava com medo das pessoas acharem que eu queria, tipo, me aproveitar da pessoa, algo do tipo. Até que um dia ela chegou em mim. E ela perguntou assim pra mim, Gabi, quando você vai me chamar pra maquiar, porque eu confio muito no seu trabalho, eu acredito que você tem muito potencial e não sei o que. E aí, gente, eu fiquei extremamente feliz. Porque eu pensei, poxa, que legal, né? Uma pessoa que é grande, assim, nas outras plataformas e tudo mais, tem uma grande visibilidade na minha cidade, vai ser muito bom. E aí, a gente começou a fazer, tipo, uma parceria. Então, ela vinha, se maquiava comigo, eu fazia maquiagem nela, inclusive usava as fotos dela pro portfólio, enfim, pra ela sair, tudo bem. Já dei até aula de automaquiagem pra ela, pra ela divulgar e tava dando super certo. Aí, um certo dia, eu chamei ela pra fazer maquiagem novamente, né? Nesse dia, eu queria muito fazer uma live, tava programando fazer uma live bem bacana. E, enfim. E aí, ela chegou aqui, né, normal, comecei a fazer a live e nisso, durante a live, entrou uma seguidora. Essa seguidora, ela era uma cabeleira que trabalhava, cabeleira versus maquiadora, enfim, que trabalhava num determinado salão. Que, inclusive, eu ia sempre lá cortar o meu cabelo. Então, eu já conhecia. E toda vez que eu ia lá, ela sempre me tratou muito bem. E eu sempre, assim, super de boa com ela. Durante a live, ela fazia comentários e tudo levando uma brincadeira. Sempre tava, tipo assim, sendo super descontraído, ok. Até que essa maquiadora versus cabeleira, enfim, jogou uma indireta. Falou assim, nossa, que modelo linda que você tem. Me empresta pra eu maquiar? Aí, eu, durante a live, brinquei, né. Falei assim, ah, só se ela quiser. E comecei a dar risada. E, gente, tudo numa nice, tudo numa boa. Até aí, enfim. Até porque, enfim, jamais eu proibir a menina. Porque como era, tipo assim, ela era a minha modelo. E ela também trabalhava com modelos pra algumas lojas, algumas coisas, enfim, tudo mais. Eu não ia proibir ela de ser modelo de outra pessoa. Ó, eu não tenho nem cabimento, sou dona da menina, né. Enfim, então, foi tudo pra mim. Eu levei tudo numa brincadeira, tudo numa boa. Até que... Até que essa maquiadora simplesmente chamou essa minha modelo pra maquiar pra ela. Enfim, normal. Eu via lá. Só que depois, gente, eu fui chamar essa minha modelo. E ela tinha sido proibida de se maquiar comigo novamente. Sim, né. Porque eu queria trabalhar. E como eu tinha essa parceria com ela. Era uma parceria meio que fixa, né. Eu dava maquiagens pra ela e tudo mais. E ela via se maquiar comigo. Simplesmente, ela falou que tinha sido proibida e que não viria mais maquiar comigo. Eu, sinceramente, não entendi, gente. Não entendi o que aconteceu. Porque, de verdade, eu tinha uma parceria fixa com ela. Ela tinha um comprometimento comigo de vir, eu maquiava ela pra eventos. No que ela precisava, eu estaria ali maquiando. Só que ela era uma modelo minha. Ok. E aí, depois eu fui descobrir mais coisas. Enfim, como eu vi a outra maquiadora chamando pra maquiar, eu vi lá os stories. Mas, gente, pra mim, normal. Como eu falei, ela não é obrigada a estar comigo sempre, né. Era uma parceria que eu tinha com ela. Só porque ela vinha aqui, eu maquiava. Mas, enfim, era uma parceria meio que fixa com a gente. Mas eu jamais proibia ela de ir em outra pessoa. Enfim, porque eu sei que também que era o trabalho dela. Não tem nem cabimento pra ser um negócio desse. Só que o que não tinha cabimento pra mim, tinha cabimento pra outra maquiadora. Porque, simplesmente, outra maquiadora proibiu ela de ir em qualquer outra pessoa. E aí, ela não falou... A modelo, no caso, não falou nada pra mim que tinha cancelado a parceria comigo, nem nada. E, simplesmente, foi maquiar pra outra maquiadora. Começou a maquiar. E a outra maquiadora proibiu ela de se maquiar com qualquer outro maquiador da minha cidade. E, até então, eu tinha parceria com ela, né. Eu fiquei, assim, boiando. Falei, gente, essa parceria que ela nem sequer chegou e falou nada pra mim. Não tô entendendo mais nada. E ficou assim até hoje. Até hoje eu não entendi se, de repente, foi alguma fofoca. Ou se, realmente, foi algum combinado que elas fizeram. Só que a modelo, simplesmente, não falou nada pra mim. Simplesmente falou que estava proibida de vir em qualquer outro maquiador. E eu fiquei bem chateada porque eu tinha uma parceria com ela. E nenhum momento ela chegou em mim, falou, conversou, perguntou, né, enfim. Porque, é como eu sempre falo, quando eles estavam lhe servindo, né, com essa maquiadora, ela tava tudo bem. Aí, depois que ela mamou outra pessoa, simplesmente, ela me abandonou como se não houvesse amanhã. Mas, tudo bem, né. Fica aí mais um perrengue de maquiador pra vocês. Uma situação super chata que eu passei. E, até hoje, realmente, eu não me entendi. E tá aí no faco, né. Tá aí no ar. Hum, gostinho de fofoca. Perto da casa da minha tia, tem aquelas escolas que tem várias peruas escolares, sabe. Em uma dessas vans, tem o tio que dirige. E a filha mais velha dele é a tia que cuida das crianças. Pra nenhuma criança sair pela janela, morrer, essas coisas assim. Semana passada, esse mesmo tio anunciou que iria se aposentar. E todo mundo ficou assim. Uai, por que você vai se aposentar do nada? Mas não foi do nada. Eu sei o motivo e eu vou te contar. Na van, trabalhavam três pessoas. O tio dirigindo, a filha mais velha que cuidava das crianças. E a mulher do cara era quem administrava as crianças, quantas crianças iam. E pagava tal dia, essas coisas assim. A mulher do tio da perua começou a perceber que na folha de pagamento, constavam que o tio levava 13 crianças pra uma escola. Só que só constava o pagamento de 10 crianças. Ela ficou, ué, o que que tá acontecendo aqui? Como ela achou estranho, ela foi ver o histórico de pagamento de alguns meses atrás. E percebeu que sempre foi assim. A mulher do cara também percebeu que as crianças eram as últimas a descer. Só que elas eram de horários diferentes. Uma de manhã, uma de tarde e uma de noite. Então a mulher do cara decidiu procurar um pouquinho mais pra saber o que tava acontecendo. E ela descobriu que o marido estava tendo um caso com duas das três mães das crianças. E calma que piora. A terceira criança, ele estava tendo um caso com o pai da criança. A bissexualidade é representada assim, gente. E como ele estava tendo um caso com essas pessoas, ele não cobrava delas pra levar as crianças pra escola. Por isso que não tinha lá constando o valor delas pago. Porque elas não pagavam, porque o pai e a mãe pagavam de outra forma. A mulher do cara, quando descobriu o surto ou pediu o divórcio, ele teve que vender a van que ele trabalhava. E por isso que ele ia se aposentar, entendeu? Que fofoca deliciosa! E vamos do dia que eu quase fiquei careca, porque eu fui talarica. Trabalhava numa empresa onde, muito simpático que sou, faço amizade facilmente. E aí eu fiz amizade com um cara. Tipo assim, eu não tava flertando com ele, mas aí ele começou a flertar. E eu que não era boa, falei, vou flertar de volta. Ele era bonito. Ficou um tempo sem trocar número. Era só conversa no trabalho mesmo. Daqui ele pediu meu número e eu falei, ó, 962-69-69. Cadê? Só que eu reparei que ele usava aliança em algumas fotos que ele postava. Só que no trabalho ele não usava. Aí eu fui e perguntei, eu falei, ah, e essa aliança? Aí ele falou a seguinte frase. Uso ela para pôr respeito, mas não namoro. E a gente começou a conversar, de ficar, de trocar uma ideia. No dia seguinte, eu estava no trabalho. Percebo uma mensagem no direct. Falando assim, vou te bater. Pensei, mãe? Eu abri a mensagem falando assim, você é engraçadinho, né? Adora dar em cima de um homem casado? Eu vou dar uma mãozada em você. Pensei, gente, vamos comigo aqui. Usei aparelho por nove anos. Nove anos de aparelho. Um soco aqui desfaz todo o trabalho de nove anos, realmente. Ele pegou e falou assim, você não está conversando com fulano de tal? Falei, sim, estou conversando. Mas ele falou que era solteiro. O cara pegou e falou assim, ele não é solteiro. Eu namoro com ele há quatro anos. Eu falei, aí eu namoro há uma semana. O que eu tenho a ver com isso? Quando eu estou numa situação onde eu estou nervoso ou estou sem graça, eu começo a fazer piada. Nisso, o cara chegou. E eu falei, tipo, meu, tem um cara aqui falando que namora com você e que ele vai me bater. Assim, ele pode me bater, mas ele vai continuar feia. O hematoma que ele me causar vai sair. Só que ele vai continuar feia. Quando o cara que eu estava conversando chegou no trabalho, ele estava no telefone com o namorado. E aí, eu peguei e chamei o namorado. O namorado estava sendo corno e eu chamei de feio. Não deu nem cinco minutos. Nem cinco minutos que eu escutei o grito do cara. O cara chegou na porta da empresa. Eu falei, agora? Óbvio, eu já parei aí e ficou com Deus que vai quebrar. Esse homem chegou na porta da empresa e ele berrava meu nome. Davi, tá larico. Eu vou acabar com você. E eu assim para as pessoas, gente, quem é esse Davi? Loucura, esse Davi tá larico, né? Quem é esse Davi? Gente, nunca vi. Ele ficou horas na porta da empresa. Ative meu posto, deu horário de ir embora. E eu assim, na praça de alimentação. Menininha, aí, como é que tá? Eu só consegui ir embora umas duas, três horas depois que ele começou a gritar. E eu consegui ir embora porque uma supervisora minha tinha um carro filmado. Ela entrou no estacionamento da empresa. Eu aqui assim, ó. Ó. E aí, não vai, não vai, não vai, não vai com a cabeça, não. Entrei no carro dela e ela me trouxe pra casa. Tô jurado de morte até hoje. Tô jurado de morte até hoje.